Olá! As unidades do SENAC abrem as portas para diversas atividades voltadas para toda a comunidade no período de férias do calendário letivo. O objetivo é estimular a população a vir conhecer a unidade, além de mostrar as diversas possibilidades de atuação profissional. Em Pernambuco, crianças de 5 a 10 anos podem aproveitar os cursos de férias oferecidos nas unidades do Recife, de Paulista, Caruaru, Garanhuns e Serra Talhada. Em parceria com o Rio Mar Aracaju, o SENAC em Sergipe promove o Espaço Divirta-se, com cursos e oficinas para crianças de 6 a 13 anos. As aulas são ministradas por instrutores do SENAC nas áreas de Saúde, Gastronomia, Beleza e Informática e com direito a Certificado. Em Guaratinguetá, São Paulo, o SENAC oferece a Caça Literária na Biblioteca, a Oficina de Inclusão Digital de Marketing Digital, Circuito de Jogos, Cine Bíblio, além de outras atividades para toda a família. Em outras unidades, o SENAC abre inscrições para cursos de curta duração, com menos de um mês. A programação encontra-se disponível nos sites dos departamentos regionais.